E vamos agora aos Estados Unidos com as informações de Mariana Janjá. Mariana, boa tarde. Oi, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, Denise, falando sobre uma notícia do presidente Donald Trump, o Irã emitiu um comunicado, disse a agência estatal de notícias do Irã, na verdade, disse que o Irã emitiu um mandado de prisão de Donald Trump e de mais 30 pessoas, mais 35 pessoas, na verdade, que estiveram envolvidas na morte do general Qassim Soleimani, aquela morte que aconteceu no começo de janeiro, quando os Estados Unidos mataram Soleimani, que era o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, e aí isso acabou gerando retaliações, depois os iranianos se vingaram. Foi o primeiro episódio, na verdade, preocupante de 2020, quando até algumas pessoas falaram em uma possível terceira guerra mundial por causa disso, lá no começo do ano. Agora o Irã, então, o procurador-geral do Irã, na verdade, disse por meio da agência de notícias estatal do país que emitiu esse mandado de prisão de Donald Trump e que, inclusive, está pedindo ajuda à Interpol para fazer isso, que emitiu um alerta vermelho da Interpol, que é quando a Interpol pode ir atrás dessa pessoa e prender a pessoa provisoriamente. Agora depende as autoridades locais que decidem se vão acatar ou não, e a Interpol já disse que não pode interferir em casos de atividades políticas, casos políticos, casos religiosos também. Aqui nos Estados Unidos, essa notícia acabou não tendo muito destaque porque o enviado dos Estados Unidos ao Irã, Brian Hook, já disse que, na verdade, tudo isso é uma propaganda do Irã, então eles não estão muito preocupados com essa situação. Mas há outras polêmicas aqui em que o Donald Trump vem se envolvendo, então o noticiário hoje fala muito de Trump, fala muito da situação dele nesse momento, momento de campanha eleitoral, momento de pandemia nos Estados Unidos, e ele se envolvendo em mais polêmicas por aqui. Denise? É um momento bastante desfavorável para ele, até com esses números piorando em relação ao coronavírus, é uma coisa que tem chamado a atenção, está mexendo, inclusive, com o humor do mercado financeiro global, porque se aposta muito na possibilidade de uma recuperação em V da economia americana, com todo sendo flexibilizado, reação, inclusive, que já houve de mercado de trabalho, e nesta semana nós vamos conferir os dados fechados do mês, há uma expectativa em relação a isso, Mariana. Agora, o coronavírus pode atrapalhar muito, não é? Com certeza, Denise, porque em mais da metade dos estados norte-americanos, o número de casos de Covid-19 está subindo, mais de 10 estados já interromperam, de alguma forma, os processos de reabertura, a Flórida anunciou até que algumas praias de lá, praias de Miami, por exemplo, não vão nem abrir no feriado da semana que vem, que é o feriado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, um dia em que o país para, Denise, e as pessoas vão para a praia mesmo, já que é verão por aqui, vão se encontrar com familiares, com amigos, e aí isso também aumenta a preocupação das autoridades. Aqui em Nova Iorque, a situação está mais tranquila, o número de casos continua caindo, mas também existe a preocupação, por quê? Porque com essa sensação, né, com as pessoas se sentindo mais à vontade para sairem às ruas, também vem muita gente que, infelizmente, desrespeita as regras, acha que já dá para sair sem máscara, acha que já dá para formar aglomeração, para encontrar com amigos e não manter aquela distância recomendada de dois metros entre uma pessoa e outra, e aí por causa disso e por causa dos riscos também de pessoas que vêm de outros países mais afetados aqui para Nova Iorque, o governo está considerando, então se vai mesmo mudar, vai avançar a cidade de Nova Iorque para a fase 3 na semana que vem ou não, e a fase 3 poderia, é a fase onde os restaurantes podem atender pessoas dentro dos estabelecimentos, e foi justamente o que os outros estados que estão sendo mais afetados agora fizeram, acabaram reabrindo antes da hora, relaxando essas medidas antes da hora, permitindo que as pessoas fossem a restaurantes, se encontrassem em lugares fechados, então é uma situação complicada porque o número de casos realmente sobe de maneira geral, todo o país está muito preocupado, e isso reflete muito negativamente, é claro, no mercado financeiro e também na situação do presidente Donald Trump nesse momento, Denise. É um momento de bastante incerteza, inclusive com impacto econômico, impacto em relação à saúde, Trump vem perdendo terreno em relação às pesquisas, é ver se ele se sustenta assim até as eleições, aí as eleições vão ocorrer sem problema na data prevista mesmo, Mariana. Olha, até o momento sim, a previsão é de que aconteçam sim em novembro deste ano, porque agora a gente não sabe daqui para frente como é que vai ficar essa situação do número de casos, se com o número de casos subindo vai haver uma discussão sobre o adiamento das eleições, mas isso é extremamente improvável porque isso nunca foi feito, aqui nos Estados Unidos eles são muito rígidos com relação a essa questão de eleições, e aqui existe uma facilidade que é a facilidade do voto pelo Correio, agora o Trump critica muito isso também, diz que seria, esse sistema de voto pelo Correio permitiria fraudes, e esse foi um debate que aconteceu até pouco tempo atrás, esse era um debate que acontecia muito com o Trump criticando esse sistema e algumas outras pessoas defendendo, dizendo que seria uma alternativa mais viável nesse momento de pandemia, aí o país parou um pouco de falar sobre isso, porque o número de casos desceu e começaram os processos de reabertura e começou uma onda de otimismo por aqui, e agora com o número de casos subindo, não se sabe se esse debate vai voltar a acontecer ou não, Denise. Inclusive, uma outra informação sobre essa questão das reaberturas, que a gente falava aqui de Nova York, a Broadway falou hoje que suspendeu, cancelou todas as apresentações até o final de 2020, Então, musical agora só em janeiro do ano que vem, Denise, esses musicais que já vinham com cancelamentos sempre de um mês, de dois meses, estavam com previsão de retorno agora para o dia 6 de setembro, e agora nada feito só em janeiro do ano que vem. Então, a situação melhora aqui em Nova York, mas também ainda existe preocupação, como dá para perceber. É isso, são espetáculos da Broadway que ficam no ar aí por décadas seguidas, tem uma longa duração, é uma tradição mesmo de toda essa região. Agora, voltando ainda à questão política e todas as manifestações, teve um casal de advogados que apontou armas para manifestantes. Eu lembro que o presidente Trump também acabou postando uma imagem de um homem que estava defendendo a superioridade dos brancos, depois ele acabou apagando. Ainda uma situação muito mal resolvida, não é, Mariana? É, essas são outras das polêmicas aqui que estão no noticiário de hoje dos Estados Unidos, dessas polêmicas de Donald Trump. Ontem ele postou um vídeo, um vídeo de idosos protestando na Flórida, alguns manifestantes a favor do presidente e outros contrários. E aí, em um determinado momento desse vídeo, um senhor branco grita white power, ou seja, poder branco, que é um grito de supremacistas brancos. E aí, o presidente Donald Trump compartilhou esse vídeo no Twitter dele e depois, depois de muitas críticas, ele acabou apagando o tweet e um porta-voz disse que o presidente não percebeu quando viu o vídeo que esse homem tinha falado, tinha dito essa frase supremacista. Então, o Trump apagou esse tweet. Aí depois, um dia depois, ele publicou um outro vídeo de um protesto que aconteceu em St. Louis, no Kentucky. Manifestantes estavam indo em direção à casa da prefeita, que tomou uma atitude ali controversa com relação aos manifestantes que protestam pelo corte de fundos da polícia. E nesse vídeo, dá para ver um casal, como você disse, Denise, um casal de advogados em frente à casa deles, uma casa grande, de uma mansão, na verdade, segurando armas e apontando armas aos manifestantes. E aí, isso também gera muita polêmica, porque o presidente retweetar um vídeo desse, o que é que ele quer dizer com isso? E a gente sabe que ele teve uma postura muito enérgica com relação aos protestos aqui nos Estados Unidos. Então, não há também muita reação por causa desse vídeo. Foram duas posturas do presidente nas redes sociais, na verdade, sempre, a postura dele no Twitter sempre acabou gerando esse tipo de polêmica, mas agora isso está ainda maior por causa da situação em que vive o país, essa situação de protestos, de protestos pelo corte da polícia, de protestos por assuntos muito sérios, né, Denise? Exatamente, e a perda de popularidade dele vem tanto pela atuação em relação à pandemia como a atuação em relação aos manifestantes. ele queria colocar a Força Nacional ter uma ofensiva muito maior e a adesão foi muito grande em todo o país e pelas imagens que circularam desse casal, ela postava um revólver pequeno, bastante pequeno, agora ele era um fuzil semi-automático, então deu a ideia de violência mesmo contra os manifestantes no momento de manifestação pacífica, porque nós tivemos, claro, exageros, queimando imóveis, queimando lojas, pessoas sendo agredidas, mas nesse caso não era, não era uma situação de violência. Não era, era um protesto pacífico e a causa para esse protesto, inclusive, é que algumas pessoas escreveram cartas para essa prefeita de St. Louis pedindo pelo corte de fundos da polícia. E quando a gente fala corte de fundos da polícia, não é que só querem que corte fundos, não é só isso, querem que cortem, esses manifestantes querem que as autoridades cortem fundos da polícia e na verdade dividam esses fundos para outras áreas, normalmente áreas sociais, áreas como educação, como saúde, então é um redirecionamento de verba que os manifestantes pedem. E aí algumas pessoas escreveram então cartas para essa prefeita e o que ela fez? Ela fez uma transmissão ao vivo, um vídeo e acabou lendo os nomes e os endereços das pessoas que mandaram essas cartas para elas, o que os manifestantes interpretaram como algo extremamente ofensivo, como uma invasão de privacidade mesmo dessas pessoas que enviaram uma carta a uma autoridade local pedindo por algo, com uma demanda. Então por isso essa marcha, esse protesto até a casa da prefeita em que esses dois advogados, esse casal, saíram então de casa e resolveram apontar armas aos manifestantes em uma situação pacífica e aí o presidente Donald Trump acabou compartilhando o vídeo na própria rede social dele e todo mundo ficou se perguntando o que é que o presidente quer dizer com isso, Denise. Ele não sabe exatamente o que ele quer passar de mensagem para o eleitorado, ele deve estar bastante confuso com essa perda de popularidade numa eleição que era dada quase como certa, 100% certa, se a gente falasse disso seis meses atrás, ninguém cogitava a possibilidade de Trump não ser reeleito. Mas é isso, Mariana, vamos continuar acompanhando por enquanto, muito obrigada, uma boa tarde. Exatamente, Denise, o Trump tentando agradar ao eleitorado, nesse momento realmente inesperado. Até mais, uma boa tarde a todos, obrigada.